Oi alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ariadne e hoje nós estamos prontos para mais uma aula. Então, fiquem agora com as explicações da professora Agnes, professora Denise e professor Marcos. Eles irão explicar certinho como será feita a nossa atividade. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Na aula de hoje, nosso material será apenas o corpo. Isso mesmo, o nosso corpo. Vamos tirar sons dele, igual aquele grupo musical Barbatuques. Vamos escutar um trechinho? Eu sou a professora Agnes, professora de arte. E como vocês já sabem, agora a gente vai fazer algumas explorações de sons corporais. Então, vocês vão assistindo e me acompanhando para a gente descobrir alguns sons que o nosso corpo pode fazer. Tá bom? Vamos lá? Palma aberta. Palma fechada. Os braços. Pernas. Pés. Barriga. Peito. Rosto. E aí? Gostou dos sons que o seu corpo pode fazer? Vai explorando. Se você achar que tem mais, faz mais. Porque é uma enorme possibilidade. Cada parte do nosso corpo faz um som diferente. Tá bom? Oi, meus amores. Aqui é a professora Denise, de Educação Física. Agora que a professora Agnes mostrou todas as possibilidades de som que o corpo faz, né? Peito. As mãos. A boca, né? O rosto. As pernas. Agora eu vou colocar uma música que eu gosto e vou explorar esses sons. Então, vocês vão gravar um vídeo aí com uma música legal que vocês gostem, explorando, né? Os sons que o corpo faz na batida da música. Então, vamos lá? Vou colocar a minha música. Pensei-me todas as dias pra fazer amor Só eu e você Suas parte Nosso sentimento libertar o amor Se enriquecer Deixa a doideira bater Pra nunca mais me esquecer Na perna agora. No rosto. No pé. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Mandem o vídeo pra gente, vocês explorando os sons do corpo, né? Com a música preferida de vocês. Um beijo.